Oi queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos começar o nosso curso com 100 questões resolvidas de raciocinológico da Fundação Sesgranril. A questão número 1 é uma questão do Sesgranril em 2014 para o concurso do IBGE para o cargo de analista acessitário de geoprocessamento. Veja o enunciado da primeira questão. Considere a progressão de números inteiros não negativos, cujo termo geral a n é igual ao resto da divisão de n por 5, para todo n maior ou igual a 0. Os termos da referida progressão a partir de a0 são parcialmente representados por 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Para n igual a 306, o valor de menos 1 elevado a n vezes a3n sobre a n mais 1 é, vamos à solução, solução. É uma questão fácil, né? Você precisa apenas manter a atenção. solução. Quem é o a n? O termo geral a n, esse termo geral a n, ó, ele é igual ao resto, ele é igual ao resto da divisão de n por 5, para todo n maior ou igual a 0. Então é moleza, por exemplo, ó, a partir do a0, 0 dividido por 5 dá a consciência e 0, e resto 0. 1 dividido por 5 dá a consciência e 0, e resto 1. 2 dividido por 5 dá a consciência 0, e resto 2. 3 dividido por 5 dá a quociente 0 e resta o 3 4 dividido por 5 dá a quociente 0 e resta o 4 E 5 dividido por 5 dá a quociente 1 e resta o 0 E 6 dividido por 5 dá a quociente 1 e resta o 1 E 7 dividido por 5 dá o resto 2 E 8 dividido por 5 dá o resto 3 e 9 dividido por 5 dá resto 4, e 10 dividido por 5 dá resto 0, 10 é múltiplo de 5, e 11 dividido por 5 dá resto 1, e 12 dividido por 5 dá resto 2. Então, assim ele formou essa sequência. Para n igual a 306, eu quero saber o valor dessa expressão. Então, nós queremos saber o valor dessa expressão, menos 1 elevado a n, vezes, aí vem uma fração aqui, a3n sobre an mais 1. Vamos calcular essa expressão. Primeiro, eu tenho que saber qual é o valor de an. Bem, ele falou, para você considerar o n igual a 306. Então, o n é 306. Então, quem é o an? Quem é o an? O an é o a306. E o a306 é o resto da divisão de 306 por 5. Se você vê aqui no cantinho, vem aqui no cantinho, divide 306 por 5, dá quanto? 30. 30 por 5 dá 6, 6 vezes 5 dá 30 para 30 nada, abaixo 6. Baixo 6. 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5 para 6, 1. O resto da divisão de 306 por 5, dá resto 1. Então, o an, o a306, é igual a 1. Então, já sabemos aqui. Agora, quem é o a3n? O a3n é o a3n. 3 vezes o n. O n é 306. E 3 vezes 306 dá 918. O a918 é o resto da divisão de 918 por 5. Se você chegar aqui e pegar 918 dividido por 5, dá quanto? 9. 1 vezes 5 dá 5 para 9, 4. Baixa 1. 41 por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40 para 41, 1. Baixa o 8. 18 por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15 para 18, 3. O resto da divisão de 918 por 5 dá 3. Então, o a918 é igual a 3. Está resolvido. Então, nós temos aqui, essa expressão é menos 1 elevado a an. O an é 1. Menos 1 elevado a 1. Vezes o a3n. O a3n é 3. sobre o an. Ah, o an já vi que é 1. Mais 1. Então, você tem menos 1 elevado a 1 é menos 1. Vezes 3 sobre 1 mais 1 dá 2. Então, dá menos 3 sobre 2. Menos 3 meios. Menos 3 meios. E menos 3 meios, a gente encontra na alternativa com a letra B de bola. Letra B de bola na questão do IBGE para analista censitário de geoprocessamento em 2014 no Seis Grand Rio. Questão número 1. Letra B de bola. Questão resolvida. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte. Bons estudos. E até a próxima questão de raciocínio lógico. Felicidades e até lá.